Os policiais da ROCAM faziam rondas na avenida Belmiro Correia, no bairro de Alberto Maia, em Camaragibe, região metropolitana do Recife, quando viram dois homens em uma motocicleta sem usar capacete. Acabaram fazendo a abordagem. Estavam com a moto Alisson Vinícius Sabino da Silva, 20 anos, e também o ex-presidiário Gleibson Freire da Silva, 22 anos. Ele que já teve passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com os policiais, os suspeitos acabaram dizendo para a equipe da ROCAM que iriam para um cabaré e que tinham achado a motocicleta. Porém, quando os policiais viram no sistema a situação da moto, através da placa, constataram que a motocicleta estava roubada. A gente vai conversar aqui com o policial Hermínio Campos. Eles iriam para um cabaré com a motocicleta, foi isso? Positivo. Quando os dois foram abordados, eles já estavam próximos do cabaré, cerca de 20 metros, certo? E a gente mandou encostar, e eles estavam em atitude suspeita quando viram o policiamento, tentaram empreender fuga. E a gente mandou encostar e disse de quem é a moto. Ele disse que tinha achado, que estava passando perto do meio do mato, e achou a moto com a chave na ignição. Eu perguntei, essa moto é roubada? Ele disse, não, eu achei. O pessoal está achando moto agora aqui em Camaragibe. É, está brotando moto aí, né? Aí eles disseram que tinham achado a moto, e para festejar, estavam indo para o cabaré. O que foi que vocês acharam essa moto? Estava lá onde eu disse, né? Como é a história? Estava lá onde eu disse. Ela estava ligada lá, abandonada, fez? Não, não, estava parada mesmo. Desligada, desligada. Estava desligada, mas com a chave na ignição? Com a chave na ignição, senhor. Foi mesmo, rapaz? Não, senhor, fala a verdade. Você não está mentindo, não? Você garante que essa moto não foi roubada? É demais, que eu não sou ladrão. Agora, a informação passada pela polícia é que a moto é roubada, consta no sistema. Não, porque eu fui errado, né? De ter multado em cima dela, né? Meu erro foi isso aí, né? Não foi um roubo, no caso foi um furto, né? Porque eu estava em cima dela aí, né? Agora, diz uma coisa, vocês iam realmente lá para o cabaré, era isso? É, era assim, eu ia para o cabaré, ia tomar duas cervejas, ia deixar ela lá mesmo, e ia-me embora de pés para casa. O que eu acho interessante é uma moto parada na rua, com a chave na ignição? É a mesma coisa de o cara achar um relógio no meio da rua parada ali, o senhor não vai pegar para o senhor, não? É parecido mesmo, uma moto e um relógio achado no chão? Ah, uma câmera digital no chão, o senhor não vai pegar para o senhor, não? Rapaz, eu não. Bom, então o senhor acha assim, né? Eu posso fazer nada. É parecido, né? Uma moto, um relógio, um... Um objeto dos outros, é sinal que tem que devolver. Se pegou e ficou para você... Se fosse um carro lá na hora, o senhor levava também? Jamais, senhor, jamais. Carro não, né, senhor? Sem dirigir. Ok, vou conversar aqui com o Gleibson. Ô, Gleibson, você assume que achou essa moto também? Queria conversar com a gente não, Gleibson? Porque o Alisson se explicou aqui. Você achou realmente essa moto com ele? Nada a declarar. Tem nada a declarar? Nem que ir para o cabaré, você ir para o cabaré? Nada a declarar. Não deve satisfação da sua vida não, né? A ninguém, só a minha mãe. A sua mãe você deve? Com certeza, só a ela. Tomar assim uma hoje, Gleibson? Com certeza. E tomar uma cervejinha no cabaré? Mas a roca estragou a festa de você, não foi? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigado.